Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Pantheon BGX, quem vos fala aqui é o Brunão Gamer e hoje vamos aí com The King of Fighters 98 Ultimate Match e fazendo hoje o troféu da May e de primeira ali eu já selecionei o modo arcade normal do jogo e achei que era só matar o Andy, que é isso que você tem que fazer no troféu, mas eu vou explicar melhor agora vocês vendo o vídeo e eu já começo ali machucando o Andy, por quê? Qual que é a minha ideia? Ah, vou machucar ele, como eu não sei jogar muito com a May, vou lá machucar o Andy e depois vou lá só ganho com ela e boa, desbloqueei o troféu e vocês vão ver que não é bem assim, confere aí Olha, na verdade você tem que selecionar Single Player, CPU VS, escolher a May e depois você escolhe o Andy e aí sim, você ganhando nessa modalidade, você vai conseguir desbloquear esse troféu, beleza? Então dá uma olhada aí na batalha Essa parte aí até parece que ele deixou acertar o especial, tá ligado? Olha aí ó, ficou parado, me ajudou né? E vocês conseguem ver aí que eu jogo muito mal com ela e eu queria fazer muito esse troféu né? E eu acabei descobrindo que é exatamente dessa maneira aí ó, matou ele, esse Single Player e já era cara, o troféu tá na mão beleza? Se inscreve no canal pessoal, dá o like aí e valeu, até a próxima!